Fala pessoal, pera... Fala pessoal, aqui quem tá aqui gravando esse vídeo é o Gabriel Fox e hoje eu vou gravar um vídeo, né, num jeito que eu nunca tinha gravado, assim, de história da minha vida. Vou começar com um machucado porque dá vil. Quando eu tinha uns 3 e 4 anos, eu estava em algum lugar, não sei se era um churrasco ou algo do tipo, daí eu tinha, né, tava lá de boa, chegou alguém de moto lá, né, e daí estacionou a moto dentro da garagem, tava tudo certo, né, tava conversando com a minha mãe e falou, só não chega perto do cano de descarga da moto. Eu, tá bom, mas não sei o que que deu na minha cabeça, que eu quis virar um Michael Jackson, comecei a dar um mu-walk, botei minha perna no cano de descarga da moto e fiquei com um meio, isso eu acho, não sei, com umas bolhas, minha perna, coisa mais nojenta, que doía, doía muito, e foi muito desconfortável e doloroso. Essa daí não foi tão pior, mas foi assim. Acho que foi esse ano ainda que eu tava, né, com um amigo meu, nós tínhamos conversando, né, acho que num society que a gente faz aula de futebol, daí tem treino funcional que minha mãe faz e tal, daí nós tínhamos lá no society, daí ele fez assim, bora postar uma corrida de costas, tá bom, a gente começou a correr de costas aí, cair, não é que isso foi só uma caidinha, diz, ah, ah, você é frouxa? Frouxa, 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 de onde eu criei essa palavra? Frouxa, a não sei o que, só um machucadinho, não foi um machucadinho. Aquela noite eu não conseguia nem comer, eu passei muito, não é um mal, eu passei mal de dor, não, não, tipo, passa mal de vomitar, que eu tava doendo pra caramba. E, pelo menos no outro dia, né, passou bastante gelada e ficou muito melhor, daí eu não sei como, ainda bem que curou bem rápido, porque ele insuportava, eu não conseguia segurar meu celular, meu corpo tava todo muito molenga, tipo, eu não conseguia mexer direito e ainda bem que eu tô melhor. E é isso as histórias de hoje, eu nunca fiz, tipo, um vídeo de animação com mais de um minuto.